Maju, Maju, vou fazer um take Ah, peraí, vou fazer um take italiano Eu tenho que mostrar a Vespa, a Vespa Aqui, ó O clipe começa aqui, ó Pum Sabe uma música italiana? Qual que é uma do Roger? Você te ama Quase tirei uma foto Cara, como tem carrinho Piquitico aqui, ó Você reparou? Tem um aqui Maju, tem gente dentro do carro Tanta errada Cuidado Grátis, grátis Como é que é de nada em italiano? Prego, prego Parece que eu tô xingando, cara Prego Tá vindo um bom... Nossa, vou fazer, ó Mais um take italiano aqui, ó Pá Caraca, não sei uma palavra dessa música Ah, tocou tanto no Gugu e eu não sei uma palavra, cara Escuta você não falou, não falou, claro Curtiu o sweet burger? Aí, ó Interessante Tá saindo fumaça do bondinho, Maju Acho que é o freio Vai lá, Maju, manda um high five Que vergonha, eu vou fazer Maju, olha que imagem italiana que tá rolando aqui Maju, a gente tá muito na Itália, cara Você não acha? Vamos, vamos, vale Vamos pegar um sorvetinho, vai Acho que a gente merece Nossa Eu vou botar a câmera no peito, peraí, segurei Tchau Tchau Vai você Não, pega o corno Pô, essa frase pega o corno não vai me ajudar, né? Caraca, que da hora esse sorvetão que você pegou E um pra mim, isso Eu vou querer um Esse, o verde Estratamento Estratamento Ah, estratamento E um chocolate Nossa, arrebentei na pronúncia Meu Deus, ó Grazie Grazie Meu Deus, Maju O tamanho disso aqui, cara Eu preciso de uma pazinha Vou fazer merda aqui Nossa Tô prestes a fazer merda Você quer um? Quero Porra, esse é o pequeno Caralho Caralho, Chet Esse é o pequeno, mano Olha essa porra Você quer provar o meu? Nossa Dá um pouquinho pro Chet Esse é de avelã, Chet Nossa, o meu tá maravilhoso Nossa, Maju Puta, que pariu Adorei os meus O que? Prova o meu Não, não consigo Não, não consigo Mal consigo o meu Mas eu quero provar você Pode provar Meu Deus, cara Isso aqui tá uma delícia Nossa, muito bom Nossa, Chet Muito, muito bom Puta, que pariu Eu tava prestes a fazer uma merda ali Ia derrubar tudo Aham Tá vendo por que eu não queria? No cone Não, mas assim Porra, você vai comer um sorvete italiano Porra, tem que pegar no cone E a Maju brincando com a criança Ih, tá querendo um, né? Aí chorou Olhou pra mim Vai começar a chorar írس Ítus Ítus Ít渋 Ítus Comi tudo Molhei até o bigode de tanto sorvet Bora Ih, caramba Margem sumiu Que gracinha, o nenenzinho ficou dando risada pra mim Foi tão legal que você começou a imitar A avó dele começou a imitar Ah é? Eu não ouvi não Eu não escutei, ela fez chuchu? Juro que eu não escutei Nossa, olha esse painel aqui É o Frodo, mano Ai que foda, eu não tinha visto É do Senhor dos Anéis Lá de longe eu tinha visto a minha pintura Mas ele não tinha sacado o que era Eu tudo não tinha me tocado Você gosta? Ah, eu gosto do Senhor dos Anéis Mas eu não gosto do fã-clube Legal, né? Nenhum fã-clube legal, que eu parou, pensei ali É verdade, nenhum fã-clube legal E nenhum... Você já viu uma... Uma presidente de fã-clube que não seja doida? Não existe Toda presidente de fã-clube tem algum parafuso a menos Tem que ter É meio que uma regra, né? Se eu não tivesse uma companhia, eu ia finalizar Ó, conheço o Atalho, vem por aqui Ó, sabe como é que eu sei? Que a gente tá perto da China Town Olha aí Tudo em chinês já Ó, aqui ó, já tem umas coisas em chinês aqui, ó Ó, isso aqui é muito chinês Isso aqui é muito chinês Que legal, amor É o McDonald's feliz É Hello Kitty? É, aqui ó É o McDonald's disso, eu não tinha reparado Mas Ju, a gente está na China Town, você tá ligada, né? Ai, eu acho que já chegou, mas... Já, tá tudo em chinês, cara Olha lá No centro, vai pra lá No centro da China Town, a gente tá nos arredores Ah, tá, porque ó, tá tudo em chinês aqui já Que legal Legal, legal Pô, que mistura, hein? Do Brasil com o Egito aqui Olha que bizarro Porque é um monte de queijo Um monte de... De coisa tipicamente italiana E aí no... Do outro lado já é uma coisa completamente chinesa Olha aqui, ó Pum, atravessa a rua Um restaurante 100% chinês Chanel? Hum... É uma boutique Tem Chanel, tem Prada Armani Tipicamente italiano Meu Deus do céu, o que que é isso, Maju? O que que é isso, cara? Meu Deus Cadê aí? Caralho Tu se foi a fimose Mano do céu, o que que estão falando aí pra criança? China Town de Milão Por essa nem eu tava esperando Que eu ia passar por aqui Ó, tem Mercadão aí, ó Mercadão Oriental aqui Inclusive, ó A galera tá andando no meio da rua, cê tá vendo? Ah, mas tá andando de bike É Aqui tá mais seguro Ah, é Esqueci que cê ia Se você quiser ir pra lá Eu posso ir, eu fico do teu lado Só que na calçada Esqueci que cê tem raiva de bicicleteiro Não tem raiva de bicicleteiro Eu tenho medo de qualquer coisa que você faça, senão você não seja de pessoa Qualquer meio de transporte cê tem medo? Tem Cê tem medo de atropelo? Sim, sim Caralho, olha que maluquíssimo, Maju É a mistura da China com a Itália total Olha isso E aí, chat, moraria na China Town de Milão? Moraria, Maju? Moraria Mas, calma, calma Mas, você só pode comer comida chinesa por um ano Moraria Moraria Com certeza Nossa, olha esse lugar aqui É o que? Espetinho? Ah, é, ó Espetinho Espetinho Tem foto? Nossa, é espetinho Nossa Por espetinho? Sei lá, tem espetinho de ovo de codona Ah, é, eu acho que é Eu acho que é um euro por espetinho mesmo Legal Tá bom Legal, legal Tem umas coisinhas Tá, cheiro bom mesmo Eu acho que essa aqui é a rua principal mesmo, Maju Acabei de ver uma placa ali, ó Atencionem pickpockets Fica ligeiro aí Fica ligeiro Eu não saí do Brasil pra ser assaltado em outro país Eu me recuso a ser assaltado em um país que não seja o meu Pô, se acontecer comigo um assalto fora do Brasil, eu vou me sentir... eu vou ficar chateado, mano Não, se me assaltarem aqui... É, porque é uma coisa assim... Eu acho que eu brinco com o cara em volta É? Não, você não vai fazer isso comigo não Eu acho que eu reajo ao assalto Eu reagiria Eu vou reagir... não, eu vou reagir ao assalto aqui porque eu vou falar, mano, isso aqui é uma coisa cultural minha E você tá fazendo uma apropriação cultural Abrando a minha cultura para comigo, mano Erradíssimo Erradíssimo, completamente Apropriação cultural Não vou gostar Ah, olha aqui, ó Tem uns Funko Pop Que lindo Feito do Pikachu Feito dos Pokémon, amor Olha que lindo Feito do Miau É É, que legal Olha o Ratatá Que gracinha, adorei Olha, os Pokémon são os mais maneiros Ah, esse aqui é muito fofinho, não conheço Mas um breão legal também Esse aqui eu não conheço, mas eu achei tão fofinho Aqui já é mais Otaku mesmo É, aí eu já não vou saber Você conhece Meu rolê é Pokémon E tem as cartinhas aqui, ó O Casimiro tá viciado nessas cartinhas de Pokémon, né? Olha, os bonequinhos Ai, que fofinho Eu adoro essas coisinhas de miniatura Olha esse aqui, que legal Tem umas comidinhas, ó Ah, muito maneiro Adoro os negocinhos, assim, ó Maju, olha esse chica Ah, que fofinho Do nada Ah, olha aqui Olha essa galinha, cara Que bonito Adorei, que legal Olha esse aqui É um pinguim encostaseado de zebra Esse pinguim, ele é famoso, né? É, eu acho que é Ele é bem famoso Mas essa galinha, ela tem uma cara de tonta Só pra comer um cocô Você come cocô? Ou o cocô parece gostoso, cara? Tem muita gente na fila pra comer cocô Caralho, não cabe tanta gente assim Pra comer cocô Olha que um sapato louco Caralho, o tamanho da plataforma Olha Aí, muita vontade, né? 60 euros, Maju, caralho Não, não quero não Só achei curioso Não, eu sei que você não quer Mas eu tô de pariu Entrar aqui Entraria? Tem gente O que foi que você puxou meu braço? Tinha um cara barrendo ali Ué, qual o problema? Ah, ele é brigar com você Ah, brigar comigo? Ah, você quer voltar lá? Não vou voltar, mas eu fiquei com medo Queria te salvar Tudo bem Obrigado por ter me salvado Obrigado, sim Olha aqui na direita Que legal, que bonitinho Olha que bonitinho aqui, cara Legal, legal, legal Ué, cadê a Maju? Ah, não Perdi a Maju de novo Meu Deus Isso acontece com muita frequência Nossa Senhora Cadê essa desgraça, mano? Essa menina Essa menina Ela desaparece do lugar, cara Sumiu Pô, me deixou no vácuo, mano Já tô sem namorado Vou ficar sem hi-fi Sem hi-fi E sem mulher Maju Maralho Como pode a pessoa ser assim? Maju é tipo o mestre dos magos, mano Ela tá do meu lado Daqui a pouco Ela desaparece Me chamou Tem um café de gatinho Tava ali Pô, mas me avisa Mas é que foi muito rápido Eu só fui atravessar Pra ver se era E eu já voltei E você já não tava lá Não Não Ah, não vou ver não Ah, agora eu fiquei bravo Não vou ver não Vocês eram tão bonitinhos, amor Ô, mulher Caceta Me avisa das coisas Mas faz um sinal Faz qualquer coisa Que daí eu já fico ligado Tá bom Ó, como penitência Você vai ter que entrar nessa porta Não vai ter jeito Tá fechado Tá fechado, né? Sorte sua Chegamos no final da rua Ah, legal Ó, ó Fiz pra você aqui Ah, que fofo Obrigada Eu que fiz Peraí Faz com essa Ah, eu gostei Eu gostei Sai fora É igual de você o quê? É você de mim, é isso? Eu não Sai fora Tá pensando o quê? Chegamos aqui Tu sei qui You are here Qui Qui Chegamos aqui Qui Gostastes? Qui Agora eu tenho uma surpresa pra você Terminar A surpresa é terminar Você vai terminar o namoro? Não, não terminar o namoro Isso aí eu já terminei faz tempo É verdade Na minha cabeça É verdade Terminou o namoro Terminou Agora eu sou noivada Ah, caramba Você tá noiva Você tá noiva Puta que pariu A gente resolveu Não ficar comunicando, né? É Quer dizer Imagina eu postar uma fotinho Que eu obriguei ela a postar Peraí, posta aí Eu não postei nada Postei nada Que é pra, né? É, só eu tenho que postar É Não, eu não Não, peraí Ah, mas eu tenho uma explicação científica Ah, amiga científica Uma amiga científica Ô mulher, pelo amor de Deus Eu tô brincando, amor Quer dizer, maldito Cid 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 Ó Só o Cid, hein? Então, assim Resolvemos fazer um Não, não, não Tinha gente no chat Que ficou assim Ué Perdi a live Que o Cid pede A Maju e Noivado Cadê o Vod? Porra Jamais faria isso Né? Quer dizer, jamais não Acho que eu faria assim Mas eu lembro Que foi um dos poucos pedidos Que a Maju fez pra mim Foi Pelo amor de Deus Não me pede em casamento Gravando E foi ótimo A gente não ter feito isso mesmo, né? Nosso momentinho Foi um momento nosso Só tinha nós dois no lugar É Um lugar que é uma Uma referência nossa Um lugarzinho nosso Um lugar nosso Pá E outra, né? E eu acho que era um momento nosso mesmo Foi a melhor coisa Que a gente tinha que ter feito A gente fez do jeito certo É Que eu acho que é um momento Pessoal, né? Por mais que o chat Seja nossos filhos Pô Fala pra mim O teu pai pediu A sua mãe em casamento Com você do lado? Não Não Talvez você nem era nascido Então também não ia fazer a mesma coisa, né? Vou finalizar por aqui, chat Acho que deu pra gente passear bastante Andamos mais do que o esperado Você tá tirando foto da placa Escrito Alessandro Volta? Que é o nome do marido da minha amiga É Alessandro Volta? Não, é só Alessandro Alessandro Peraí, tu tá querendo voltar com algum Alessandro? Sai com o meu Alessandro Sai fora Então, chat Vou ficar por aqui Quero agradecer a companhia de vocês Mais uma vez Nesse nosso rolezinho Espero que vocês tenham curtido Tenham se distraído um pouquinho E até a próxima, né? Valeu, chat Tchau Tchau, Maju Tchau